Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigá aqui no canal do Zang E eu já vou ter que fechar a minha janela porque meu vizinho começou a música no exato momento que eu comecei a gravar Então pera aí, pera aí rapidinho Tá, bom, na última parte a gente chegou aqui na Arábia, onde as últimas cidades da Bretônia estão, né E eu tô aqui com exército do Iktigá pra destruir essa facção de vez que toda hora tá mandando exército pra me encher o saco Sartosa vai ter rebelião já já aqui Eu tô pensando em melhorar aqui a cidade pra ficar protegida e acabar não perdendo ela, né, porque é muito bom Esse aqui também eu vou melhorar aqui Eu vou até parar de cobrar tributo por um tempo, só pra atrasar um pouco essa rebelião E dar tempo de eu construir algumas coisas A costa aqui também já tá bem melhorada, então se tiver rebelião a gente consegue defender tranquilo Vou começar mexendo com Iktigá mesmo Então vamos aqui pra cima do exército do Lu e Leoncur A guarnição de Firos junto com o Sir John aqui, que está defendendo também Que vai ser aqui uma batalha bem chatinha, mas acho que tá de boa pra gente É só a gente conquistar a muralha Inclusive eu acho que vou até tirar o Iktigá da Hora da Morte dele por enquanto Só pra gente conquistar a muralha mais rápido Tá, eu poderia usar aqui o Batalha Relâmpago pra evitar que o Sir John entre Seria menos chato porque assim não vai ter outro senhor pra eu ter que matar, né Então eu vou fazer isso mesmo Vou pegar aqui umas ratalhadas, umas 5 É o máximo que eu posso Provavelmente o Cavalheiro Verde vai querer aqui ajudar, né Então vamos lá Começamos com os 6 ventos de magia Vamos pegar um pouquinho mais aqui Eu vou deixar os relâmpagos aqui pra acertar as torres Essas duas torres aqui Escatapultos garrapecha aqui atrás Todos os modos guarda Por enquanto esses aqui vão ficar parados aqui atrás Não vou colocar eles em lugar nenhum Pode ser que o Cavalheiro Verde venha e enche o saco É... Vocês ficam aqui Eu junto com o Iktigá Que você vai subir lá também Snipers Esperem aqui atrás Vocês ainda não vão atirar em ninguém também Se bem que se eu ficar muito pra trás A torre deles ali vai pegar o câncer Então... Fica aqui Não atire ninguém Vocês... Fica bem no cantinho aqui No momento certo Vocês vão subir na... Na muralha pra acertar eles E acabou o espaço aqui Pera aí Aí, acho que tá todo mundo certo agora Começa Pause Vem pra cá Vem pra cá Iktig Aqui E... Vocês dois atiram essa torre aqui Catapulto garrapecha Atira na outra E assim destrói as duas torres que tá atirando a gente aí Rapidão Cavalador Verde apareceu pra defender ou não? Aparentemente não É só por esse motivo que eu deixei duas pra que tem pistosas aqui Porque a gente vai precisar subir na muralha de vez em quando, né? E só com equipe de arma não vai dar Eu queria que eles começassem a se movimentar pra usar o globo aqui certinho neles Opa Bug da escada Porque me odeia O dia que eu fizer uma campanha sem bug da escada vai ser uma vitória pessoal Tá, aquela torre já era Mira na outra Ok, todas destruídas Pode mirar aqui agora nesses arqueiros aqui em cima Ou na real relâmpago Se vocês conseguirem atirar por cima Seria bom mirar naqueles cavaleiros da chama ali, ó Traz dois grupos aqui de ratatralhadoras Um paladino aqui enchendo a paciência Vamos vir pegar ele Pode deixar trazendo os outros dois aqui também Vou lançar chamas Que vai dar bastante dano Só os snipers que é difícil de usar mesmo em muralha Vamos usar magia aqui nesses escudeiros da infantaria Vamos usar magia aqui nesses escudeiros da infantaria Faladino deles está fugindo aqui de mim É, realmente não era isso que eu queria que vocês fizessem em um lapidimensional Então volta pra lá e não atire ninguém Talvez esse aqui consiga tirar por cima Eu vou colocar isso aqui pra testar Não Não, as atragaduras massas, não é pra fazer isso. Se for pra vocês ficarem atirando em parede, eu vou mandar atirar lá de trás. Venho para a bolinha da morte. Lançar a chama mal para a E-mania que vocês tem, viu? Tá, estão começando a parar de desgasteir a infantaria pra muralha, então vamos começar a lotar aqui agora. Enquanto isso, vocês continuem empurrando aqui pra cima deles. Mais uma magia aqui nos escudeiros. Vou até invocar um rato aqui pra pegar esses arqueiros que estão fugindo aqui. Longe da cavalaria deles. Mais ou menos longe. Só pros arqueiros não voltarem. É, mas tem arqueiro bugado na muralha, aí fica difícil de perseguir. Tá, fica aqui vocês. Tá, os globardeiros chegaram aqui, aparentemente, né? Então, vem pra cá. Vou testar essa mira de vocês aí, se é boa. Tá. Eu vou medir arma de escudo subindo aqui, tentar defender a muralha. Eu não vou nem gastar essa magia neles. Vem aqui vocês também. Tá, eles conseguem acertar. Tá bom. Não, vocês não, nossas chamas. Faltando alguém aqui que não subiu, né? Tá, os escudeiros de elefantaria aqui vão tomar de novo mais uma magia. Tem outro grupo cheio ali de escudeiros de elefantaria, mas esse aqui tá mais machucado. É, os escudeiros de elefantaria aqui vão aprender. O que foi a gente que apoiou aqui? Algo. Eu estou me atrapalhando! Agora eu estou me atrapalhando! Eu estou me atrapalhando! Eu estou me atrapalhando! Pessoa, eu estou me atrapalhando! Aí veio gente brigar aqui com nossas ratalhadas, invocar mais ratalhadas, destruir o portão do inimigo, sei lá como, mas é isso aí Cavaleiro da Chama, esse aqui vai sentir de matar, hein? Deixa aí a ratalhada de invocação, não tem problema morrer não Tá, dá uns tiros aqui, uma roupa nessa galera aí, se der Ó, mira ali naqueles Cavaleiros da Chama lá até cair, dá pra dar um dano neles Nossa, você quer aqueles escudeiros da Infanteria que subiram aqui de vida cheia? Já estão mortos praticamente O que mais falta trazer aí? As rodas da morte, né? Isso, Globardia, é pra vocês entrarem aí mesmo, pra se matar, é isso que eu pedi Não lembro não Tá, galera do Lança-Chamas, é a vez de vocês brilhar Vocês aqui também podem vir pra cá Vou pegar esses Arqueiros aqui dentro Ou essas Arqueiros do Grau aqui Vou ficar atrapalhando esses Cavaleiros da Chama enquanto eles... Cavaleiros do Reino Enquanto eles tomam uns tirambáss aqui da gente Só tirambáss nas costas Essa batalha vai demorar um pouquinho mesmo, porque a guarnição deles está alta pra caramba Tem bastante unidade Eu vou até recuar essas Arqueiros da Pestosa aqui, porque elas estão bem machucadas, não quero que elas percam muita vida A Lua ainda desceu aqui pra brigar com a gente Vou botar umas ratalhas aqui pra incomodar ele Ah, que eu não tô conseguindo clicar, velho Então vocês voltam pra cá mesmo Globardeiros desce aqui Lanças-Chamas desce aqui Se posiciona aí, eu lança-Chamas Vamos pegar essa infantaria deles aí E vocês dois se escondam aqui E vocês dois se escondam aqui Tá, pode continuar atacando aqui Ict, magias aqui Magia aqui Magia aqui Que triste A maior metralhadora da muralha é um massacre, né? Dá até pena Sendo que que eles estão atirando mais Sucesso Vamos Vamos ocupar essa região aqui, que é uma região de clima adequado Pegar nível 3 já pra gente reforçar aqui Meu vizinho tá tocando a música do Batman aqui Essa bandeira é arte com fogo insaciável Banheiros seus portadores com armas palmejantes e olhos fulgurantes Ok? Regicida Parece que o reino sobreviveu dessa vez Muito bem, vida longa ao rei Derrotou o Lua em Leoncur Bônus de vestido é mais de 10% Especialista em circo Vem homens, vamos para a brecha Conquistou vitórias em várias batalhas de circo A desgraça da senhora Não tão sagrada agora, não é? Meu senhor Deitando em sua própria sujeira Onde está sua senhora agora? Derrotou o Sr. John Tyrewell O mesmo atributo que a gente ganhou com o outro senhor lá Então agora a gente deve ter mais dois em todas as regiões aí De corrupções caven E mais bônus de vestida Põe guarnição aqui Monge da Praga Pode deixar, vai Não tem problema de ter essa construção aqui não Agora Falta pegar o Raik Koffer E pelo que eu estou vendo aqui Acho que só descendo aqui, né? Lachiek Iris do Feiticeiro Tá difícil pro Arkham ficar vivo nas campanhas atuais, hein? Tá, vamos melhorar a cidade aqui pra botar Guarnição Que é só no nível 3 Tem um exército de Stirland aqui que chegou do nada Aldebrand Vamos mandar meus vassalos orcs brigarem com ele aqui Pra ver se eles fazem uma coisa de útil nessa campanha, né? Além de ficar ganhando cidade e não fazer nada Vamos mandar até os homensferos aqui E se eles perderem a cidade ou não Tô nem aí também Só vai fazer alguma coisa, vai meu querido Se eu conseguir clicar em vocês seria ótimo, na real Não consigo clicar em vocês, por quê? Porque mesmo com vassalos parece que vocês são invisíveis, né? Entendi Então vou ter que fazer pela diplomacia Mas acho que quando eles entraram na cidade eles estavam bugados Porque tipo, eles não sabem como reagir depois de ficar em uma cidade Aí eles ficam lá parados O caos aparentemente funciona normal, mas eles não Por enquanto fica aqui em eles, ali mesmo, pra descer a ordem pública Aumentar, na real E espalhar praia em Lotern aqui também que eu ia fazer, né? Então toma aí uma peste negra, vermelha, escolha a cor Aí tem agora essa peste aqui Esse povoado foi infectado com uma peste Ela pode se espalhar pelos povoados adjacentes ou exércitos locais Então eu espero que se espalhe pro exército aqui do príncipe O da Vera, a Thor, espalhe o máximo possível aí Ataque a Guardação aqui de novo Boa Atacar as unidades Rebelião vai ter na Stalia Mais de boa Bom, o Zirik aqui A gente vai ter que ir lá bater no Orion, né? Porque o Orion tá aqui em cima do nosso vassal, sei lá porquê Eu não vou deixar isso acontecer Ele vai ter que melhorar o exército dele ainda Mas por enquanto é o que eu consigo manter é isso aí Confederação na Garôntico do Prazer Confederação na Garôntico do Prazer Acabar tem alguma coisa, né? Não, 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 não. Esse processo foi picturesque do Pneum Acabar também E esse mundo inteiro Então, é um tipo de treino que a gente tem? Então, é um tipo de treino e tem que sexualizar O Bretonha tentando fugir de Al Haik para não morrer, Orion fugindo aqui porque viu que eu cheguei perto O Bretonha tentando fugir de Al Haik. 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 aqui. Não tem nada que tira a ordem pública de construção. Estranho. Sei lá. Vamos mexer aqui o Wicket para o Raik. Eles não vão conseguir pegar a cidade em um turno. Eu tenho que devolver a roda da morte dele, inclusive. Pega a cidade aí. Nível 3 aqui também. Escravo Coisa-Homem. Coloca uma guarnição aqui. Aí agora pode ter mida e renomada. Reduzindo ainda mais a manutenção do exército. Hora da morte. A nossa renda volta um pouquinho aí. Agora falta cofer. Vou parar de cobrar atributo aqui por enquanto. Enquanto a gente vai estabilizando as coisas. Porque a gente tá com menos 30 aí só de conquista. Porque talvez se ocupa, spoiler, né? Menos 30. Menos 10 de estabilidade que vai demorar bastante para estabilizar. Eu queria colocar um negócio de ordem pública aqui. Vai demorar um pouquinho para conseguir fazer isso. Com esses exércitos minúsculos aqui eles não vão conseguir me atacar, eu acho. E Firuz. Porque também já tá terminando de conseguir a guarnição. E aqui não é um porto. Então não tem como eles atacar em um único turno. Então eu passo o turno. destruindo a Bretonha. A gente vai ter menos chatice vindo do sul aqui atacando a gente. Eu posso focar em uma direção. Só de defesa. Não tem que ficar me preocupando em todos os lados. E acreditem ou não, eu acho que eu ainda estou gripado. Eu acho que praticamente desde que eu comecei a gravar essas campanhas eu tô gripado. Porque olha, tá difícil. Acho que eu não vou sobreviver não, gente. Porque o meu nariz desistiu de trabalhar faz um tempo já. Espero que a guarnição do portão lá seja bem machucada. Que aí eu pego ele, construo uma mega guarnição de portão. E aí os elfos não me enchem mais o saco. Bom, Rochland pegou ali a cidade de Castelo Artois. Então eu vou ter que ir lá retomar a cidade porque meus vassalos não sabem o que fazer com a velocidade que eu dou pra eles. De novo. Thor Govan. Tratado de paz? Eu vou aceitar, vai. Só pra ver se vocês me deixem em paz aí, esses chatices de elfo. Toda hora tá em guerra, velho. Não vou atacar eles agora. Tchau. E com certeza não vai ser uma fracasso crítico. Ah tá, tento atacar minhas unidades. Vamos ver como é que vai estar a resolução automática dessa rebelião aqui. Nunca é muito favorável pra... Atacar com a guarnição dos esquives, né? Vamos ver se meu vassalos ataca aqui de novo. Pra me ajudar. Tá, o nosso Blur Hagjur aqui tá vindo com tudo aqui aparentemente atacar os caras. Espero que ele consiga. Bom, a Velorne e a Crass nem se mexeram. Ataca aqui a guarnição de novo. Beleza. Bom, com tantos ataques de guarnição bem sucedidos, eu diria que tá bem machucada a guarnição aqui. Exatamente. Eu vou só pegar a cidade aqui. Vamos ocupar já aqui no nível 3 pra vir uma guarnição forte. Portão da Fênix aí. Não sei que nome que eu vou colocar, mas... Pensem no nome criativo. Hum... Colocar mais catapulta de guarnição. Acho que não seria interessante porque já é difícil usar catapulta, então... Sei lá. Motor Coroalha aqui também teve... Rebelião. O que adiciona aqui nesse nível 3? Rataiadas. Poxa, aqui já vinha a Praga Tempestosa. Só no nível 4? Eu devia ter pego no nível 4, então. Ah, agora já foi. Mas eu vou ficar cuidando aqui no portão da Fênix. Porque... Eles não vão conseguir fazer quase nada aqui. Especialista de novo. E o Caos pegou o portão do Unicórnio. Só que eu acho que eles não vão ganhar a guarnição. Será que ganha? Seria engraçado. O Caos com o portão. Coloca aqui. Decreto aqui. Decreto aqui. Vamos colocar... Vem crescimento. Pra melhorar esse portão logo. Um Wicket. Bretonha tá mais perdida que tudo. Vamos usar subterrâneo pra gente não sofrer a atrição. Indo pra Coffer. Fírus, vamos botar uma muralha pra você. Vamos botar um negócio de ordem pública aqui. Que esse aqui pode gerar um dinheirinho pra gente. Já que é uma região adequada. Inclusive tem ouro aqui em Bel Aliad. Já poderia atacar essa região deserta aqui. Mas, como vocês já sabem, o problema de se expandir muito é as invasões que vem depois, né? O Dinosauros me assistem. Bom, ainda não tem nenhum exército querendo vir me seguir aqui. Bom, põe um negócio de alimento aqui. Não veio ninguém tentar pegar a cidade aqui de volta ainda. Loter, inclusive, também não tá muito forte porque ele tá sofrendo a atrição aqui da peste. Só vai ter um exército cheio lá, né? Vamo se aproximar aqui. Fazer uma emboscada. Ah, espalhou pro príncipe Henrique. Olha como tá machucado as olhos dele. Eu vou me aproximar. Vamo se aproximando aqui. Como quem não quer nada. Nossa, essa menos 15 tá ferrando tudo aqui, hein? Tem nenhum hit aqui da ordem pública, né? Tem esse aqui, 3 mil. Acho que vou fazer ele no próximo turno, porque... Tá tendo muita rebelião, velho. Tá, já movimentei todo mundo, então... Vamos só passar o turno. Morreu. Morreu. Peguei agora o atributo do Domador de Dragões. Que a gente vai ganhar aqui. Tirar liderança e ataque corpo a corpo dos dragões da região local dos inimigos. Agora que o último dragão dos Kaledor... Agora que a última linha... Não, pera. Agora que a última linha de dragões dos dragões de Kaledor foram superados... Kaledor permanece um reino silencioso. Não mais os céus... É... Você não consegue escutar nos céus o choro de... O grito de dragões... E o rugido deles em seu... Sopro flamejante. Não mais as cavernas tremem com os sons de terremotos... Opa. Vai pedir paz, né? Agora. Calma aí, velho. Deixa eu terminar de ler o negócio ali. Não mais as cavernas tremem com os sons de terremotos... Abaixo de suas próprias cabeças. Esse negócio de tirar o atributo de dragões quando você está lutando contra os elfos nobres é muito útil. Praticamente o Costa Perebas tem o atributo de quase todos os elfos, né? Falta o quê? O da Aleriel, que ele não enfrentou ela ainda. O do Corr Hill. É óbvio que você vai pedir paz. Você veio do outro lado do mundo... Pra me atacar... Com um monte de vampiros no caminho... Aí você pede paz. Óbvio. Por que não? Vai lá, vassalos. Tô confiando em vocês, velho. Aê, Blorg, Rádio Ruhr. Muito bem, velho. Aê, Blorg, Rádio Ruhr. Finalmente alguém que está fazendo alguma coisa. Ixi, esse exército aí está vindo aonde? Na Garonde? Treco e escamoso brilhante. Enquanto saqueava uma pequena comunidade de homens lagartos, seu senhor encontrou uma porta oculta na lateral de um dos seus templos-pirâmides. Lá dentro é uma folha de metal brilhante, repleta de símbolos estranhos. O seu senhor tenta surrupiá-la, mas é tarde demais, pois o item já chamou sua atenção. Confiscar... Ah, não é tão bom assim. Vender ou copiar os símbolos? Ganhar taxa de pesquisa. Vamos copiar os símbolos, que eu estou tendo que pesquisar um monte de coisa agora, então... Gorsell ganhou uma subterrópole aí. De novo, né? Inclusive eu acho que eu vou usar aqui o... O negócio aqui de invocar o exército dos ratos em cima do Boris. Acho que quando você usa isso aqui, declara guerra na facção que está em cima, né? É. E acho que a gente pode declarar guerra no Boris já, também se quiser. Mas deixa para a construção declarar. Para vocês darem uma olhada como é que é o exército que aparece. Bom, tem essa rebelião de bordelô aqui, já vou ajudar meus vassalos aqui. E eu acho que eles vão perder Caracayzer lá de novo. Teve uma rebelião lá. Eu não estou por perto para defender. Não vou lá. Não, eles que se virem. Aqui, ó. Rebelião de 17. Eles não construíram nada na cidade que eu dei para eles nível 3. E não é falta de dinheiro, porque eles estão com o exército cheio. Eles só não estão construindo nada. Aqui também, ó. Carcaçol, ele não tem nada construído. O Assis Orcau aqui está conseguindo bem. Então esses vassalos estão bem. Dei até uma outra região da montanha para ele aqui. E ele está construindo coisas bem. Só que nessas regiões aqui de baixo eles não estão fazendo nada. Costa Pereba, coloca para você reagrupar. Agora... Ih, mano. Aí ferrou. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro, velho. Caraca, que droga, mano. Na moral, velho. Agora eu não vou conseguir atacar eles, né? Bom, anjo real é da província de Lottern. Não. Ou eu poderia atacar Lottern mesmo. Como será que está a força das... Da guarnição de Lottern? É... Bom, eu tenho que repor tropas, então... Sei lá. É que se eu pegar aqui agora que a cidade está com peste, Vai ser deveras bem chatonildo de manter, eu acho. Vamos dar uma olhada como é que está. Meio a meio? Sim, sim. Sim, sim. Eu vou pegar aqui agora mesmo, então... Vamos ver o que vai dar, né velho. Porque... A gente vai se ferrar muito aí de administrar essa praga. Com o nosso exército morrendo aos poucos. Com o exército de Lottern se aproximando aí... Com certeza por muitos lados. Mas, como tudo que os scavens fazem, é uma faca de dois gumes, né? Então, ao mesmo tempo é útil, ao mesmo tempo não é. Aí fica a critério de quem está jogando. Eu acho muito útil a peste. Antes ela era completamente inútil. Se eu usava, não acontecia nada. Aí eles deram uma bufada nela e agora ela é extremamente potente. Até demais. Se espalha mais rápido que gripe. Deve ser daqui que eu estou pegando a minha gripe, né velho? Esses scavens passam do ex pra mim, até pelo jogo. Esqueles graças, vocês estão aqui pra tomar flecha velho. Desculpa, mas é isso. Relâmpago na guarda marinha. Eu só quero... Eita que teve um que voou ali 400 metros! Eita, teve um que voou ali 400 metros. Traje os peso pesado aqui. Descebamos de Prada aqui. Será aquele desagüento grupo de ratalhada com metade da vida? Tem mais de uma luta! Vá lá! Vá! Vá! Estamos próximos a vitória, usei 2 relâmpagos Bom, se eles não fazerem minha ratalhada correr em 5 segundos, eu vou invocar outra atrás deles 1 Ah, ela correu agora Só porque eu ia flanquear aqui Beleza, daqui a pouco ela volta Elas estão tomando flecha, sai daí Aí voltaram, vem flanquear aqui Nossa, os mísseis vão todos torsos Portão quebrado Mais um grupo de rata aqui nos Amos de Prata Agora já era né Galera brincando de bater elfo com elfo Eu vou bater nesse elfo com esse elfo Eu vou bater nesse elfo com esse elfo É só que foi feito Bom, bom Rock e Jogos Ele tem que perder o que é E aí E aí E aí E aí E aí Fale-se! Dá frenesi para todo mundo que está lutando aqui? Pega aquela guarda-marinha ali que voltou... Ah, desistiram! Ok... Eu estava pensando em devastar essa região de Lotrin aqui... Mas ao mesmo tempo eu quero pegar... Vou pegar no nível 4... Está com o Pest e o Escambau aí, a gente também está... Vai demorar 3 turnos para o Pest sair... Mas... Vamos dar-lhe... Pode reparar essa aqui... Pode botar um desse aqui... Como está todo mundo ferrado, eles não vão querer atacar a gente, imagina... Coloca aqui para... Mais resistência física para os outros roedores... Aparentemente a Avelorn que saiu da toca ali... Vamos ver até onde eles vão querer vim... É, na real... Se eu sair daqui... Eles vão querer me atacar com esse exército do Zoltar aqui, né... Então eu poderia só ignorar, na real... A menos que eu fique atacando as unidades dele... Bom, tenta assassinar essa ama aqui... Aí... É menos um herói chato para me incomodar... Bom, faz uma reboscada aqui de qualquer forma... Depois que a gente bater nesse exército aqui... A gente só tem que se preocupar com a Avelorn aqui na parte de baixo... Aí está começando a ficar complicado atacar o Vortex aqui... Com dois exércitos... Muitos exércitos... Pega a cidade aqui... Pode ser nível 2 mesmo... Para não gastar muito alimento... Coffre, coloca aqui... Repara essa aqui... Agora eu vou colocar aqui para aumentar os spoilers do Ikit... Que é esse que interessa Vou ter que mandar o Srik lá pra ajudar a atacar o Vortex Precisa de mais um exército lá Tá Decreto aqui, pode colocar esse aqui Passo o turno de novo É, eles não querem vir o portal mesmo E eu não acho que eu consigo defender com essa guarniça que eu tenho aqui Mas eu posso tentar Mas qualquer ponto que eu colocar aqui Eles vão tomar de volta Poxa vida, hein meu Ah, deixa eu pegar, vai mano, sério Gastei o alimento do caramba, vou deixar o negócio nível 4 Só que demora uma vida pra recuperar quando o clima é inadequado Aí não adianta nada ter guarnição Na verdade eu peguei nível 3, né No próximo que eu pegar eu coloco nível 4, 5 já Espera chegar outro exército lá da Bretônia Os alimentos a gente recupera fácil Só continuar lutando e o alimento cresce com uma beleza E também aqui no Vortex agora eu já posso recrutar um monte da praga, né Então eu posso continuar recrutando o exército do outro sem ter que voltar pra Rags Cave Qual o Elfo que tá em guerra comigo ainda, acho que nenhum, né Acelerado aqui Aquele exército do carro podia pelo menos ter destruído a crassa pra me ajudar, né Aí ia ter 3 exércitos, ia ter 2 aqui só Que a Lery eu consigo atacar ela, que ela tá em marcha Até poderia também pegar a cidade aqui de Toranlec Que é clima adequado pra mim Aí é mais fácil de defender Que é recuperar mais rápido as guarnições Acelera mais que esse barco aí, é só pra atrasar o turno Acelera mais rápido as guarnições Acelera mais que esse barco aí, é só pra atrasar o turno Perderam mais uma cidade Parabéns aos envolvidos Arquiteto, planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito estranho por aqui Esteja presente nas regiões, acompanhando o andamento das construções Vem até aqui Faz uma emboscada pra ver se vocês vão cair A ordem pública já está estabilizando mais aqui Pode colocar o negócio de ordem pública aqui Ataca esse negócio aqui Mano, olha o nível da minha guarnição Olha o nível do exército dele, só tem ratalhada E a resolução ainda está no meio-meio Bom, vocês já me conhecem bastante tempo suficiente Pra saber que eu ia querer testar isso aqui, né E adivinha só, eu perdi Olha só que maravilha A resolução automática é sempre uma pérola desse jogo Eu espero muito que seja arrumada em algum momento longínquo Porque nem com mod você conseguir arrumar isso aqui Sério, é muito quebrado, gente Então eu vou ter que esperar eles atacarem na muralha mesmo Pra mostrar que eles vão perder de uma maneira horrível Tá, Zrik Você vai atacar aqui Essa rebelião Queria tanto que meus orcs estivessem com um exército estável Pra ir lá ajudar no Vortz, sabe Não um exército estável na real Cidade estável Seria tão bom uma ajudinha lá Tá, vem pra cá Aí já vem pra neblinar aqui Agora tem o exército da Krasse que eu poderia atacar O exército do Javelorn que eu poderia atacar Atacar o portão de novo Que está sem... Sem guarnição, né Só não conseguiria pegar no nível 4 agora, né Porque... Ia estar meio machucado E mesmo que eu pegasse no nível 4 Eu ia ser ruim porque eu ia ficar sem alimento Se é que dá pra pegar no nível 4 agora, né Mas ainda assim é um ponto bom de defesa Eu queria muito isolar a Vellorn Pra eles parar de encher o saco Como eu já tenho mural em tudo isso aqui Eu não tô tão preocupado Eles me atacar ali atrás Eu vou pro portão mesmo Eu não devia ter voltado ali Eu devia ter ficado aqui No nível 5 eu vou ficar com um alimento horrível Mas é por questão de um turno ou dois Então eu vou pegar no nível 5 mesmo Tô nem aí, vamos dali Poção da Temeridade Aqueles que me abriam desse estrato Podem ser tolos Mas são tolos corajosos Isso sim Oficina melhorada Os egos e intelectos cada vez maiores Dos engenheiros demonologistas dos esquisitos Exigiram uma expansão dos laboratórios Portanto, a oficina proibida recebeu melhorias O novo laboratório tecidimensional Conta com o que é o de melhor em equipamentos e instalações Possibilitando o desenvolvimento de peças mais avançadas Beleza Vamos colocar ele numa roda da morte também Decreto aqui Decreto aqui, não precisa pôr crescimento agora Pode pôr alimento Nosso herói que não se moveu Eu quero achar onde tá o exército do caos Pra ajudar ele aqui Tá aqui, né? Então eu vou ficar atacando Ah, o portão do grifo não tá com guarnição? Que maravilha Tem um monte de portão aqui pra pegar Torto Coroale Pode melhorar isso aqui Melhorar a guarnição Melhorar Esse daqui Colocar um monte da praga de guarnição Coloca isso daqui Iquit Você vai atacar aí Não dá pra atacar nesse turno Estou confundindo os turnos Angurcel Construir isso aqui pro nível máximo ali Pra gente explodir Na cidade com uma ratalhada Pode melhorar o alimento daqui Lá se vai todo o dinheiro Provavelmente a evasão do Arkion vai acontecer já 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 que a gente pegou lá as 18 províncias Do objetivo de capítulo Então aqui nossos exércitos continuam morrendo aos poucos, né? Falta dois turnos pra Ficar de boa Bom, aqui em Torre de Lisinha não tá com peste Então eu vou pegar ela É a mesma província? Ô caramba Nossa, perdi o escravo ali Como se fosse nada Assim, não que seja alguma coisa, mas Perdi do nada E eu preciso muito recuperar o exército Coloca isso aqui Melhorar as pragas pistosas e esquem escravos Investida Mais pólvora Mais pólvora Só queria que saísse essa peste logo Atributo adquirido Emboscador Por cima, por baixo Ou pelas sombras E vocês sabem como, quando e onde atacar Passou vários turnos E uma atitude emboscada O exército da Lery Ficou preso ali, basicamente Porque a gente tá com o portão agora, né? Só que pra ela parece uma ruína Então provavelmente ela vai querer atacar Mas a guarnição está suprema Ali, nível 5 agora Quando ela ficar recuperada Esse portão ali vai ser intocável Porque a Pravelor nunca mais mexeu o saco Enquanto eu tô pegando a parte externa do Vortex Eles vão poder vir aqui pelo portão do Unicórnio ainda, né? Mas é do caos Então eu posso ir lá pegar Gente, se não tem eles voltaram Lua Tortinha tá sinistramente expandido pelo Império O Império foi destruído Olha só Um ataque em conjunto dos vampiros Com os orques de Lua Tortinha aí Foi Completamente devastador pra eles Borremonde caiu na minha emboscada Tchau, Borremonde Provavelmente ganhou algum atributo Por derrotar ele aqui Matador de Duques Talvez ele deveria ter escolhido A vida de um ermitão cavaleiro Ao invés disso Derrotou o Borremonde O Matador de Feras Bônus contra Cagrantes Mais 15 Quando lutar contra o Império E Bretônia Alcança de reforço mais 20% Talvez ele deveria ter escolhido Acessar as tropas Não, obrigado Aceitaria acordo comercial Se alguém quisesse Agora só uma vez Eu vou jogar a peste Numa cidade Extremamente longe de mim Lição apreendida Eu praticamente fiz Igual aconteceu Com a história dos Skis Que eles jogaram a peste Acho que foi na Bretônia E se espalhou pra gente De tão forte que foi Ah, eu não vi que Que ótimo que eu tenho O negócio não aparece na hora Ah, sério Caraca, velho O que eu cliquei agora Será que eu desci a realidade de alguém? Aparentemente não Então deixe Se não é condicionado demais Então nem ligo Será que eu consigo pegar a Lery Numa emboscada aqui? Aparentemente não Vai dar pra matar ela Vai dar pra matar ela Então tá bom Esse aqui de ataque de veneno Coloca para uma ratalhada Pega mais alimento aqui Eu tô recuperando meus alimentos Volta pro portão Um bom ataque requer guerreiros Experiência e superioridade numérica Conquistou vitórias Em várias batalhas ofensivas Cutela de bronze Dizem que o cutela de bronze Veio de outra dimensão A ancestral e terrível Ele pede sangue A gente vai reduzir a maior atenção Desse exército aqui também Porque ele vai ser meio cara Redução de manutenção Pro lançar-chamas Seria muito bom Então vou colocar Eu adoro lançar-chamas Esse exército aqui Vai ter alguns lançar-chamas Eu sei que eu tenho que colocar Bastante relâmpago Pra água tempestuosa Mas vou colocar bastante lançar-chamas Também nele Tá, eu não vou alcançar Pra atacar Esse exército Nesse turno Então vou vir aqui perto Pra acampar Na próxima eu ataco Eu achei que eu tinha 50 Até meu jogo eu adoro fazer isso De me trocar com a quantidade de movimento Que eu usei Você coloca lá 50% Aí você anda 48, 49 Aumento os spoilers aqui pro Iket Lachiek Vamos lá atacar Por que que tá tão a favor de vocês Meu gente Tipo, literalmente Eu vou Atirar em todos vocês Como se Se não houvesse amanhã Eu vou lutar essa batalha aqui Gente E aparentemente Deu um bug do som Porque eu dei resolução automática Aí contou os spoilers Aí eu dei um load E aparentemente Ficou o bug do som dos spoilers Mas eu vou só fazer essa batalha E encerrar Então acho que O bug não vai durar pra sempre não Tá Vamos lá Bom, ok Vamos atacar Dessa parte aqui mesmo Eu não tirei o A montanha do Iket Porque essa guardição aqui É mais fraca Que a anterior Que a gente enfrentou Então não precisa Se preocupar tanto Vou colocar aqui Essa galera aqui Vocês aqui Vocês todos aqui atrás Espera Que a chance de subir Na muralha vai aparecer Quer resolução automática Quer que eu lute todas as batalhas Então vamos lá Vou deixar até os snipers atirando Pode atirar à vontade Principalmente se for pra matar O paladino chatonildo Morreu o paladino? Não conseguiu fugir Morreu Também Tiraram tudo nele Relâmpago, canhão Mó dó Então se vocês puderem Quebrar o portão A gente briga mais fácil A gente não precisa ficar sofrendo não Até colocar as nossas chamas Aqui no portão Porque como eles não sofrem Muito dano Desses as chamas Minhas montaria aqui A gente pode tranquilamente Ataca o portão Não velho Sério Por favor Faz uma coisa Sem se bugar No cerco Não é pedir muito Rata atragalhadoras Eu quero que vocês sumam aqui Ah, o bug da escada Também que não pode faltar Porque eu cliquei Os dois subirem Um subiu O outro não Isso aí Espera abrir o portão Depois a gente briga Pode ser Atira na torre Aqui vocês Nesses homens de arma De haste Agora sim Podem entregar e brigar Vai lá Se divirtas Seria legal Se o lance-chame Fizesse uma curva Porque é um líquido Aí ele julgasse Nas unidades Que estão Atrás da muralha Também É isso aí Vamos queimar todo mundo Aqui Roda da morte Relança a chama Vamos jogar magia Também Porque não pode faltar magia Espera aí Joga magia Joga o globo Cadê o globo? Joga o globo Aê Joga tudo Tudo Vai fazer Essa galera Correr logo Lua Continua aqui Tentando matar A gente Vamos pegar Aqueles homens de ar Lá longe Contente Tentando com a pele Todo o que tiver No caminho É o Lua Vai querer ficar Tentando matar A minha roda da morte Porque ele tem Antigrande O chato Nildo Nós vamos Montuar nele Aqui Mais dar cor pra cor Pra ninguém Errar o Louie Tentar atacar o Louie Aqui Mas posiciona aí Você Já subiu todo mundo E bala neles Só porque vocês estão Vindo por cima da minha magia Eu não resisti Resolução automática Meio a meio Vamos até dar uma olhada aqui Nas investidas Nossos Escoladores Brincar um pouquinho Aqui Beleza Vou pegar no nível 1 Mesmo para não gastar Tanto alimento Porque já Torrei todo o alimento Que eu recebi Lá em Lothurn Então vamos pegar Mais leve Aqui agora Já que tem pouco inimigo Nessa região Provavelmente os anais Vão querer brigar Com a gente Também Eles tem joia Então eu com certeza Adoraria brigar com eles Mas por enquanto Eu vou ficar de boa Espero que o Khaos Ataque esse santuário De Khaene Perca bastante Do exército dele Pra brigar comigo Depois Tá A peste passou Do meu exército Então muito bom Também Menos essa dor de cabeça Pra gente Vamos voltar aqui Pra atacar as unidades Do Khaos Vai Trabalhar eles Leonesia Melhora o alimento Melhora a cidade Kurone Não faz nada Quase terminando Quatro turnos Pra gente terminar De construir a parada Ali Miragliano Constrói Isso aqui Pra aumentar a renta Que a gente está recebendo Que eu preciso de dinheiro Rebelliões iminentes Padrão E Faço turno Alimento Subindo a todo vapor Com o doctílios Não Com o doctílios E Com este Amado Com o doctílios A Amada Amada E aí Lembrando galera que estamos aí com o desafio de chegar a mil inscritos esse ano no canal Então por favor ajudem divulgando os vídeos, divulgam um vídeo de melhores clipes para a galera aí se inscrever Ajuda aí que é nóis, mil inscritos esse ano eu confio Ok, tecnologia pesquisada Artes marciais exóticas As técnicas avançadas para que essas assassinos scavens aprenderam no extremo oriente parecem bem exóticas Mas são muito eficazes Ok Bom gente, então vai ser essa parte por aqui Na próxima parte a gente termina de destruir a Brettonia aqui Que tá quase no final dela E então deixa seu like aqui embaixo Se você gostou do vídeo, compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Siga lá na StreamCraft, o link está aí na descrição Vejo vocês na próxima parte da campanha do ICT Garra E tchau